Pedido 18,560, com 9 itens, valor de R$ 366,00, lembrando que o nosso site parcela até 6 vezes sem juros. O primeiro item do pedido é a muda pequena de Phalaenopsis variegata, por R$ 59,99, é item de colecionador. Olha que gracinha, gente, esse contorno que ela tem nas folhas. A Phalaenopsis variegata é a MS-90, olha que raizinha bonitinha saindo ali, raiz nova, maravilhosa. Gente, essa planta tem uma forma muito linda e uma cor muito interessante também, bem escurinha, muito bonita, difícil de encontrar, por R$ 59,99. Depois nós temos a Catileia Maitland adulta de R$ 69,99, tá gente? Tá bem tolceirada, bem grandona, o código dela é MS-78, que é um nominho chatinho de falar. MS-78, a planta tá enorme, gente. Gente, muito bem raizada, cheio de brotão novo, olha isso, gente, uma planta bem robusta, bem hidratada e pronta para florescer. Temos também no pedido simbídeo pendente marrom dorote pré-adulta de R$ 14,90. Gente, essa é a simbídeo dorote de R$ 14,90, olha como tá linda, OF1 o código dela. A dorote tem chance de florescer ainda esse ano, tá gente? Gente, floresce ali no finalzinho do inverno, muito bonita, um cacho de flores pendente marrom. Depois temos a Pedra da Gávea adulta de R$ 49,90. Olha a Pedra da Gávea adulta como tá linda. O código dela no site foi atualizado para a TO228. Nós encontramos aqui um exemplar com botão, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Ali, ó, tá saindo dois botões já da espata, tá vendo? Ó, verdinho ali brilhando. As plantas estão lindas de Pedra da Gávea, uma planta pintalgada, muito aromática e de cor muito escura, tá gente? Olha que lindo o botãozinho ali. Temos também no pedido o kit com duas simbídeo pendente, que é a Gatô Chocolat. Pronto, já arrumei o nominho dela aqui. Simbídeo Gatô Chocolat. Tá muito linda, gente. São duas simbídeo pendente por R$ 27,90. Mas olha a qualidade. Já foram replantadas, tá gente? Essa daqui, pelo menos a Gatô Chocolat não precisa replantar, porque ela já está no vaso maior. A Dorothy, a Dorothy pode ser replantada assim, que ainda não deu tempo da gente replantar. Ó, F1 também, né? A pessoa pegou uma sozinha e uma no kit. No kit são duas por R$ 27,90. E a gente manda duas variedades. Olha essa brotação, gente. A planta tá linda, maravilhosa. Como eu disse antes, tem chance de florescer ainda esse ano. Tem que dar bastante água pra ela e bastante luminosidade. Depois nós temos a estanhópia Graviolens pré-adulta de R$ 49,90. Gente, a cor dessa estanhópia é fantástica, gente. Amarelo com laranja e ainda é pintalgada por R$ 49,90. Você leva uma planta assim já bem desenvolvida. Ela é conhecida como orquídea passarinho, aquela que solta haste por baixo aqui do vaso. E eu recomendo que vocês replantem ela ou furem mais esse vaso, tá, gente? Vai precisar fazer alguns furinhos laterais. E aqui no centro do vaso faz um buraquinho maior, gente. Porque senão ela vai tentar florescer e pode acontecer da haste ficar presa dentro do vaso. Depois nós temos a super promoção de Catilé Yamadara, adulta. É, foi cadastrada como pré-adulta, mas a gente tá conseguindo plantas adultas com avarias por R$ 19,90, gente. Olha só que linda a Yamadara, tá? São as últimas unidades desse lote, gente. Estão acabando as cheinhas, estão ficando só as magrinhas. Se você ainda não aproveitou para comprar a sua, aproveite agora. Porque por enquanto ainda tem plantas mais cheias assim. Logo, logo não vai ter mais. Gente, R$ 19,90. Ela dá flores verde com rosa, aromáticas e de longa duração. Então, aproveita para comprar a sua em R$ 19,90, não perde. Por último, nós temos uma planta linda, maravilhosa, que é a flor de cera branca, gente. Por R$ 29,90. Agora, olha o tamanho dessa flor de cera branca. Gente, R$ 29,90 na flor de cera, mas ela tá gigantesca, tá? Deixa eu avisar para vocês, desse tamanho aqui, é só a branca que tá desse jeito. A rosa tá menor, tá, gente? Tem a rosa lá no site também. É só a branca que tá gigante assim. Por R$ 29,90. Aproveita para reservar a sua, porque tem gigantes, gente. Até difícil de embalar. A gente vai enrolar bem a folhinha dela antes de mandar para vocês. Gente, se desenrolar essa planta aqui que tá no arco, dá mais de 4 metros de planta, tá? Já dá para enrolar num pergolado. Tchau.